E aí pessoas, eu sou o Edu Eu sou a Mai E eu sou a Défi E o vídeo ficou meio que sem espaço aqui hoje Hoje a gente vai falar sobre jogos que a gente tem jogado em Família E a gente vai falar pra vocês os 5 jogos que não saíram da mesa durante esse último mês Os jogos que não queriam sair, não queriam sair, simplesmente É porque aqui em casa a gente sofre de uma coisa, pelo menos eu né De quando a gente gosta de um jogo, a gente fica jogando muito, muito Ah, tem que cansar Muito, muito, muito a gente joga Algumas vezes a gente joga errado, mas depois que aprende a gente continua jogando muito Só que certo Exato, aí depois o Eduardo convence a gente de jogar um jogo novo Que é todo um drama pra gente jogar um jogo novo E aí se a gente gosta muito, ele vira o primeiro Exato, ele vira um dos donos da mesa E nesse vídeo a gente vai falar os 5 donos da mesa que a gente tem jogado em família Nesses últimos meses, um mês um pouquinho né Não tem uma nada Passa a vinheta É isso aí Procurando o melhor lugar pra você adquirir o seu jogo novo Você tá precisando de acessórios pra deixar suas partidas ainda melhores E ainda assim com as melhores promoções Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão O primeiro jogo que a gente vai falar pra vocês Não é um jogo pequeno Não é um jogo pocket É um jogo micro Kiketanda Ai é muito bom Kiketanda A gente devia trazer os sobrinhos pra falar É verdade, a gente tem jogado isso aqui com o sogro, com a sogra, com os pais da mãe Gente, a mãe e o pai Eles não são muito de jogar E eles amam isso aqui, eles até duelaram os dois É verdade Por que duelar? Você deve estar se perguntando né Porque o jogo é um cooperativo A gente nunca jogou o jogo como é de verdade Desculpa Eu odeio o jogo cooperativo Enfim, em Kiketanda a gente tem várias cartinhas com várias frutinhas Certo? Então, aqui ó, um exemplo aqui pra vocês Ó, né Umas frutinhas, enfim E a gente tem que fazer Bom, se você conhece jogo da velha, você já sabe metade do jogo A gente tem que fazer triozinhos, né Fazer trincas A gente criou uma regra da casa Onde a gente vai montar uma sacola Grande De 4 quadrados Por 6 quadrados E aí a gente tem que fazer o máximo de trincas que a gente conseguir É só isso Só que competitivamente Ficou um quebra-cabeça muito legal E a gente jogou até com os sobrinhos Que tem 3, 4 e 5 anos E eles, só que eles jogam formando duplas Exato Eles adoram, eles adoram Aí eles não tem a limitação de 4 por 6, né A gente foi só encaixando tipo um dominó Pra ver quem consegue fazer mais parzinhos de frutos Então, que que tanda, aí a gente até vai comprar mais uma caixinha pra gente jogar com mais pessoas Porque vale a pena Vai Venha, Téfi Olha o Téfi Adorei, Téfi E o segundo jogo que a gente vai falar hoje é um jogo que a Téfi voltou a jogar com a gente por causa dele Cascada É muito bom Do velho Gente, esse jogo é histórico da nossa família Vamos fazer um parêntese porque é necessário que isso aconteça A Téfi venceu Tipou porque é bom ainda É verdade A gente já estava jogando em quantas? Três Três Não cinco Não, cinco pessoas Esse jogo vai até quatro pessoas Tá aqui, ó Quatro pessoas Uma a quatro pessoas E a gente fez uma variante que a gente bota menos peças, obviamente Porque a gente adora ficar fazendo hangling até casa E a gente joga entre cinco pessoas Jogou entre cinco pessoas Tem um casal que joga com a gente, que é o Dani e a Mica E dessa vez Beijo amigos A gente convidou a Téfi pra jogar junto com a gente também Então jogamos entre cinco E a Téfi nos deu um baile Exato Bota uma coroazinha na Téfi nesse momento Esse é o jogo onde a gente vai montar um parque de preservação de animais e tal E tem vários bichinhos e vários hexágonos que a gente vai montando Cada jogador vai montando o seu Então a única interação que a gente tem é na hora de comprar as peças com os animais E com os pedaços de terrenos Tem uma combinação de pontuações diferentes pra cada partida Porque a gente pode fazer regras com os animais diferentes Tem a regra A, B, C, E, E Pra cada um dos cinco bichos É ótimo Dá pra fazer um quebra-cabeça bem legal E é um negócio de jogo de tabuleiro Mas isso é bom Você não pode falar isso nesse cara O terceiro jogo que a gente vai falar aqui também é de animaizinhos Teve que você tá sendo cortado aqui Também é de animaizinhos E é de um dos meus autores nacionais favoritos O Rodrigo Rego Sucker Lake Forest É muito bom esse jogo Deixa que eu vou comentar A questão é Esse jogo é para aquelas pessoas que trabalharam o dia inteiro E estão muito cansadas, entendeu? E aí tu chega em casa Tu não quer ficar tipo assim ó Num jogo cansativo Que vai durar horas Uma coisa assim que tu fica um tempão Ouvindo as regras Tu só quer relaxar ao chegar em casa Então aí você joga esse jogo aqui Severnake Forest Tá certo, tá certo Ele é leve É um pouco leve Mas não deixa de ser estratégico Não, tem estratégia Tem uma boa dose de estratégia Em Severnake Forest Os animaizinhos estão no outono Tem toda essa pegada de árvores Folhas de outono E eles estão juntando Juntando comidinhas Pra sua toca Pro inverno E aí Aqui a gente tem vários bichinhos A gente vai fazendo os caminhos Vai vendo o que eles comem Vai potencializando o que eles comem Potencializando o que eles conseguem guardar Na toca deles É muito bom A gente só jogou ele Em quatro pessoas Até que já jogou esse Não, até que não Não, não jogou esse Não, não É que a gente tem um casal de amigos Que tá sempre jogando com a gente É o Dani Amiga Já citado Inclusive eles deviam estar aqui com a gente Muito bem Esse aqui então Muito bom E tem um aparente pra dois Que a gente jogou uma partida só Bom demais Um dos jogos que a gente tem jogado Demais 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 E pasmem A mãe não ganhou nesse ainda Edu Guerra não gosta Edu Guerra que me perdoe Mas eu gosto Wingspan É o mesmo As suas ações ficam mais fortes Então vai se compensando nisso Não E eu acho incrível assim Que eu cuido muito Prezo muito Pela beleza do jogo E esse jogo aqui Gente O que que são aquelas cartinhas Com os pássaros Com curiosidades de pássaros Tem curiosidade ali Tem Sobre o pássaro E ele é bem feito Ele é bem desenhado Quem já jogou Mariposas É da mesma Do mesmo apelador A mesma Ai eu queria conhecê-la Ai eu quero conhecê-la Porque ela adora essa temática natureza Exato E assim E é muito bom porque Tudo depende das cartas Que tu tem Depende dos recursos Que caem nos dados Então não é sempre a mesma coisa Eu detesto jogo Que fica sempre a mesma coisa Ai tu decora O que jogar E sempre a mesma coisa Ele não tem a receitinha de bolo Não Não tem a receitinha de bolo Ele é ótimo Então esse aqui Ele vai de até 5 pessoas Até que não jogou ainda A gente já convidou Mas não teve oportunidade ainda Até que tá no cascade ainda Essa aqui a gente já jogou Só entre 4 pessoas Nunca mais Nunca menos Só entre 4 pessoas E a gente já deve ter Umas 12, 13, 15 partidas Nesse jogo E olha que eu comprei No Diversão Offline Ele é muito bom Dono da mesa Que jogo bom Absoluto E o último jogo Da nossa lista É um jogo que Provavelmente você não conheça Mas vai conhecer hoje É A gente vai ter que fazer um vídeo Como se chama? Gameplay É, a gente vai fazer uma gameplay Uma gameplay de Eu vou anunciar este Porque ele é muito especial Tá bom Ele chama-se Excelência Ai a luz tá estranha Aqui É o jogo do meu caro e do marido É um dos né Tem mais Gente, esse jogo aqui Ele tem uma temática Que é a temática de desbravadores Se você não sabe o que é desbravador Joga no Google Muito bem Nesse jogo você é um dos instrutores Dos conselheiros De uma unidade De juvenis Você tá ensinando pra eles especialidades Aqueles pinzinhos Botalzinhos Pra ele botar numa faixa Sabe Então eles vão cumprir Esses seus requisitos Vão completar classes Enfim É uma salada de pontos Que no final do jogo Vence aquele que tiver Mais pontos Ganha a fita de excelência Que é Um dos maiores Das maiores comendas Dentro do clube de desbravadores É um jogo que depende das cartas Que vem também na mão E isso faz com que mude Muito De um jogo pra outro É, não tem muita Muita sorte Mas Pode influenciar Porque afinal As cartas na sua mão Elas são recursos Você vai usar elas Pra baixar outras cartas Então às vezes fica meio que na dúvida Você só tem carta boa na mão E você pensa assim Ah, eu quero baixar essa Mas eu vou ter que gastar essa Então Tem umas decisões importantes Bem interessantes E a interação dos jogadores É toda A interação entre os jogadores É toda positiva Não tem Dedo no olho Entendeu? É todo mundo jogando Se ajudando Eu não gosto De jogo Que tu tem que Acabar com a make Inclusive Eu curto muito O estilo de jogo Do ponta Eu quero deixar aqui Meus parabéns Pelo estilo Que ele também Não gosta de batalhar Eu também não sou muito assim Eu gosto de Montar tua estratégia Cada um monta sua E a gente vê qual é a melhor Pronto? Acabou? Cada um tem seu edu favorito Se você ficou curioso Com o jogo Excelência Logo, logo A gente vai fazer Uma gameplay bem legal Exatamente Porque as regras É rapidinho Então vai ser um vídeo Completasso Certo? Se tu curtiu esse vídeo Você não se esquece De se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Clicar no sininho Para não perder nenhum conteúdo Eu nunca sei onde é que fica Eu tava assim Eu não canto Curtir aqui o vídeo Comentar quais são Os 5 jogos Que tem se adonado Da sua mesa Nesse último mês Que você tem jogado Em família Certo? Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, gente